Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vai ser um dia que eu vou produzir mais um parzinho de tapete maravilhoso com essas cores. E hoje eu vou estar produzindo aqui o tapete mama novamente, que tá febre aqui, gente. Muitas pessoas estão querendo o tapete mama, ele é um tapete muito vendável e como vocês já estão vendo aqui, né, já inicia aqui a fazer a base do tapete mama. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso, ele é perfeito. Eu tinha aqui já essas flores aqui e essa base aqui já pronta. E aí, gente, eu fui lá e encontrei, né, daí eu falei, ó, vou usar ela hoje. Aí eu tinha também aqui as flores já certinha pra fazer o par, eu já tava querendo fazer um par de tapete mama nessas cores e aí a cliente pediu mais um parzinho de tapete, então esse tapete aqui já está vendido, tá, pessoal? Maravilhosa aqui essas cores e eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ficar o resultado final usando a combinação de amarelo, ó, tem essas sobrinhas, mas muito pouca, gente, olha só. São mínimas sobrinhas, ó, desse daqui eu não tenho mais, esse daqui também não tenho, esse daqui, gente, eu já tenho um pouquinho já em outra cor, então se não der aqui essa sobrinha eu tenho mais num cone um pouco mais maior, mas eu queria tá desocupando aqui esse cone pra poder tá ali liberando espaço. Aqui, gente, eu tenho o cru que eu peguei pra ir utilizando, né, nos tapetinhos, que é o cru, ele é o que ajuda a gente a gastar as sobrinhas, também tenho aqui esse caramelo lindíssimo que eu acho que combina bastante aqui com o amarelo, a gente sempre vê esse tipo de combinação que fica maravilhoso. Essa sobra aqui, gente, eu também não sei se vai dar, mas caso não der eu vou abrir um cone novinho pra poder utilizar aqui nas minhas produções, porque esse tom aqui, gente, ele sempre tá saindo, então se for preciso eu abro mais um dele. E aqui eu tenho o verdinho pra tá finalizando aqui mais essa base pra tá juntando aqui o parzinho de tapete, tá, gente? Então são essas as cores aqui que eu vou utilizar e como vocês já conhecem o tapete mama, então eu vou tá produzindo ele todinho e quando eu finalizar eu venho aqui mostrando pra vocês o resultado final, eu espero aqui com as minhas sobras de, e depois eu vou mostrar pra vocês o que que sobrou, o que que eu consegui utilizar, se eu precisei mudar de cor, depois eu venho explicando tudo bem certinho pra vocês, tá, pessoal? Então vou crochetar aqui, agora tá de noite, é 10 horas da noite, vou começar aqui a crochetar esse parzinho pra poder finalizar ele amanhã. Já tô feliz aqui que ele já tá adiantado aqui com as flores e base, olha só, tá tudo adiantado. E essa florzinha aqui, gente, olha só que linda que ela é, essa amarelinha também, ó, é sobrinhas mesmo de barbante que eu tinha e aí deu pra fazer um parzinho assim, então eu vou tá produzindo um parzinho assim. Então vou crochetar e já eu volto aqui aqui mostrando o resultado pra vocês. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado final desse parzinho de tapete maravilhoso, o tapete mama, e já tem videoaula aqui no meu canal pra vocês fazerem. Caso vocês tenham sobrinha na casa de vocês, que vocês querem fazer esse modelo, já aproveita, corre, bora crochetar. Eu vou deixar os links pra vocês aqui na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado, vai ter lá o meu comentário fixado e lá sim eu vou deixar o link das videoaulas do tapete mama. São duas videoaulas, uma da base e outra do bico, tá, pessoal? E ele fica lindo aqui dessa maneira, essa combinação de cores ficou maravilhosa. E aqui, gente, consegui aqui utilizar as minhas sobrinhas, só sobrou só essas duas sobras e aqui o resto, ó, desvaziei já o cone, deu pra fazer aqui certinho, já finalizei com sobras que eu tinha parado e o resultado, gente, foi esse. Ele fica incrível esse tapete. A medida dele, ele chega a ficar aí com 72, 70 centímetros de comprimento. Depende do seu ponto, no meu ele fica até com 72 por 48. Ele é um tapete bem grandão, se vocês quiserem tá diminuindo um pouquinho das carreiras, vocês também podem que aí ele vai ficar num tamanho bem legal, tá? Mas ele fica assim grandão, tá, gente? Ele é um tapete bem confortável aí pra cliente tá usando, uma medida maravilhosa e olha só, ele fica muito bem assentado e esse biquinho, gente, ele é maravilhoso. Se vocês quiserem tá utilizando esse biquinho aí nas peças de vocês, tem a videoaula dele separada aqui, que já é a parte dois aqui do tapete, tá? O link aqui pra vocês. Esse biquinho aqui, gente, ele cresce 13 centímetros de circunferência aqui no seu tapete, tá? Ele tem 6 centímetros e meio, então a volta toda vai dar uns 13 centímetros. Isso é no meu ponto, tá, gente? Mas ele fica um tapete maravilhoso. Eu, como eu tenho bastante sobras aqui, gente, tô fazendo bastante dele e tenho vendido bastante desse modelo, tenho clientes pedindo, né? Joguinhos de banheiro, então em breve vou tá gravando pra vocês também a tampa do vaso e o encaixe do vaso pra você estar fazendo e tá vendendo aí na cidade de vocês, que eu tenho certeza, gente, isso daqui vai vender muito, muito, porque ele fica um jogo delicado. Eu já fiz aqui alguns jogos de banheiro. Se vocês não viram, gente, eu vou deixar aqui as fotos passando aqui ao lado, porque talvez vocês ainda não viram, estão chegando aqui no meu canal, então vou deixar as fotos aí passando pra vocês, mas um fica mais lindo do que o outro. Eu usei aí as combinações que a cliente queria e todos esses joguinhos de banheiro aí já estão vendidos, tá, pessoal? Então aqui eu vou arrumar, vou dobrar aqui os meus tapetinhos, porque eu vou tá pesando aqui pra ver quanto que pesou cada tapete desse. Tô fazendo aqui com um pouquinho de pressa, gente, porque eu já vou enviar aqui pra minha cliente, então eu tô aqui na correria. Eu já tinha terminado a encomenda dela, mas aí a gente achou falta de um tapete que ela comprou no atacado pra revenda, né? E aí eu vi que não tinha os 20 tapetes, aí eu fui lá conversar com ela e ela pediu mais um, que é esse daí. Então agora vou tá aqui pesando e mostrando pra vocês. Olha só, esse daqui ficou pesando 299 gramas, se vocês quiserem trocar flor por square, gente, também fica bem bonito, tá? Olha só, esse outro aqui, 300 gramas, gente, então ele vai variar aí de 290 gramas, dependendo do seu ponto, até umas 320 gramas, que é, eu acho que é o máximo aí no fio 6, tá? Os meus tapetinhos são todos feitos no fio 6, mas se você for fazer no fio 8, dá uma mudadinha, que senão ele vai ficar bem grandão, tá, gente? Eu vou jogar aqui o meu tapete, olha só como ele fica lindo, gente, maravilhoso, no banheiro, na porta, ao lado da cama, gente, ele fica lindo. E aqui, como eu tava falando pra vocês, a minha cliente comprou no atacado, eu vendi pra ela a 25 reais a unidade desse tapete, então se você quiser também, tá fazendo pedido, eu vou deixar meu número aí na tela, passando pra vocês, vou deixar também no comentário fixado, na descrição do vídeo, o meu contato, caso vocês queiram fazer pedido, porque eu vendo por atacado também, tá, gente? Principalmente se você não tem tempo de crochetar, ou não consegue fazer esse modelo, eu vendo por um preço bem mais em conta, e aí você pode tá vendendo no seu valor. O valor que eu venderia esse tapete aqui, gente, até de 40, 45 reais, ele vale sim, só que aqui onde eu moro, o crochê, ele não é tão valorizado, né? Então, eu tenho que tá vendendo por preços mais abaixo, e aí eu acho que na promoção, gente, eu venderia ele uns 30 reais, sabe? Mas aqui, como é atacado pra revenda, e a cliente vai comprar aqui 20 tapetinhos, eu faço no valor de 25 reais. Aqui, gente, eu até peguei o azul que eu fiz, que também é um par lá que ela me pediu, também já tá tudo vendido. Olha só que lindo que ficou esse azul, gente! Qualquer cor que vocês fizerem, vai ficar lindo! Não precisa ser cor de degradê, vocês podem misturar, fazer ele colorido, sabe? E fazer um biquinho aí, vai ficar maravilhoso! E aqui, gente, eu já vou arrumar pra poder tá enviando pra ela, e eu já vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Eu pego esse saquinho aqui plástico, transparente, e vou colocando aqui dentro. Aqui, no caso, gente, eu vou colocar dois pares de tapete, no caso, vou ser quatro tapetes. Aí, eu vou colocar ele aqui dentro dessa sacolinha, e eu vou fazer assim com os outros pedidos que ela me pediu, que são 20, né? E, entre eles, ela quis fazer tampa do vaso, então aí, eu conto como o mesmo valor do tapetinho, tá, gente? Até se vocês quiserem fazer tapete, tampa do vaso, eu também vendo pelo mesmo valor, é 25 reais a unidade desse modelo aqui, tá? E olha só, tô colocando aqui, ele tá bem firme aqui o pacotinho, mas vai caber. Eu gosto de pacotinhos assim nessa medida, gente, eu acho que o meu aqui, ele é 40 por 50, mais ou menos isso, tá? Eu comprei lá, meio no olhômetro, e aqui, gente, eu já fui guardando os outros pares que eu já fiz pra ela, depois eu vou deixar a foto aí no fim do vídeo, que foi do que ela me pediu, tá? Olha só aqui, ó, dois joguinhos de banheiro, um vermelho e um amarelo, e tem mais aqui, gente, vou mostrando pra vocês, tem esse preto aqui, ó, coloquei junto com o rosa, o rosa tá aqui desse lado, e assim eu vou arrumando, gente, pra poder fazer uma embalagem bem certinha. E olha só, tem mais um aqui, e aqui, gente, tem um mimo aqui pra ela, que eu coloquei umas coisinhas ali, que aí ela vai receber esse mimo aí que eu fiz pra ela. Bom, gente, agora que eu já embalei tudo aqui, agora eu vou tá organizando aqui pra ver como que eu vou embalar. E eu passei aqui, gente, uma fita aqui em volta pra grudar todos esses pacotes tudo junto, pra não dar muito volume, né, porque daí o correio acaba cobrando mais, então eu faço uma embalagem bem boa. E aí eu passei essa fita aqui, né, pra deixar tudo bem apertadinho, bem arrumadinho, e eu tiro o ar também do pacote, eu vou apertando ali até ficar bem pequena a embalagem. E aí, pra me embalar tudo isso, gente, eu uso esse saco preto, muita gente conhece como saco de lixo, mas eu comprei esse saco aqui como sacos para silagem, lá na Shopee até eu encontrei, eu escrevi sacos para silagem, daí eu comprei, acho que foi 100 unidades, porque a gente ia usar aqui no sítio, mas aí acabou não usando. Então aí, gente, eu peguei esse saco aí pra embalar as minhas encomendas quando eu envio pelo correio, e fica muito mais seguro, o frete também fica um pouco mais barato, né, por causa do peso, e eu consigo fazer bem compacto, olha só aqui o tamanho do quadrado que deu aqui, e aqui, gente, eu tenho 20 tapetes aqui dentro, olha só, nem parece, né? Eu fiz bem embaladinho e ele ficou bem firme. E a cliente que comprou aqui no atacado pra revenda foi a Maria, vou deixar aqui o nome da cidade dela, eu quero mandar um beijo muito especial pra ela, que ela fez essa encomenda maravilhosa. Então, um beijo pra você, amiga, fiz com muito carinho esses trabalhos aqui em crochê pra você, eu espero que você goste, e também, gente, eu espero que logo que chegue lá, que ela venda muito, muito, porque ficaram lindos aqui. O pessoal aqui, gente, que veio aqui em casa e deu uma olhadinha na encomenda dela, já ficou apaixonado nas cores, né? E provavelmente ainda vou receber encomendas de gente que viu a fazenda dela e já gostou desse modelo. Então, eu fico aqui imensamente feliz, né, das pessoas gostarem do meu trabalho. Quero agradecer vocês que estão aqui me assistindo, e eu mostrei aqui um pouquinho, mais ou menos, como eu embalo aqui pra mostrar pra vocês, você que tem dúvida, né? E aí, gente, desse jeito que tá esse pacote aqui, eu escrevo o endereço dela, coloco em cima, e o meu endereço e coloco embaixo do pacote, e depois que ele tá assim, é só entregar lá no correio e fazer o envio, né, gente? Bem simples de fazer pra quem nunca fez, tá bom? Mas por hoje eu vou ficando por aqui, e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! Confira aí agora as fotos da encomenda da Maria, gente, vou deixar aí pra vocês. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti